Pra ir meus manos Eu sou tipo um do meu flash Que quebro sua banca, sou eu mesmo E sou mais rápido que o flash Não vou tirar, deixa eu tirar, vem aqui, vem aqui Pronto, tirei o saquinho Vou correr, faz isso não Vou correr Não, pô, ele falou que ele ia, pô Pô, aí tu quer me fuder Alguém já farmou aí, vai farmar, rapaziada Pô, irmão, eu já adiantei o meu de hoje já, mano Pô, vou ter que chamar o espetacutão agora Vamos achar, vamos achar, peraí É que o charutinho nem tá tudo na rádio, abre tudo assim, mas não tem que sair Você não ia ter esse louco, rapaziada Mas tu tá usando teu carro, tu tá usando teu carro Pô, tá confundindo eu com o charutinho, cara? Cara, faz é igual, mano, por favor Tu tá chamando aí? Índio? Tinha, índio mesmo Ah, fiz, fiz, fiz Não conhece seu ex-cunhado não, é? Engraçado que a moto dele tá aberta, né? Agora eu tenho que te matar também Pô, calma, teu carro, paizão Ah, ia farmar, tá ligado? Tô ligado, meu mano da leste Tá suave, tá suave se eu andei Ralei na garagem, vê se tem alguém T Давай então Ttera Tega 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 Bala, 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 bora, 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 bora.